Olá amiguinhos, bem vindos ao Zig Zag e hoje virei um peixinho novamente. Espero que tu gostes, que faças super mega like, que subscrevas o canal e que me acompanhes aqui nestas profundezas. Bora lá, estou em IMFish, linkzinho na descrição com todos os episódios aqui de Eu Sou Um Peixinho. Bora lá, entramos aqui no poço no último episódio e estamos aqui com o peixinho mega voador. Portanto, super mega like, vamos lá ver o que é que vamos fazer agora. Uou, é por onde? Temos de passar ali por cima? Temos de passar ali por cima a voar, não é? Bora! Ui 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 ui! Água, água, água! Temos de mandar um salto maior. Já vi Ah, meu Deus Fora daqui Já é bola, já está Ah Vai ter que usar o poder do guard Toma Voador, peixinho, voador Super mega likes aí no vídeo Fui puxado aqui já Por uma corrente maluca Que me vai levar aonde, amiguinhos Cuidado Cuidado Nós tínhamos entrado num poço No último episódio, amiguinhos Passa aí Na descrição do vídeo Tens lá O linkzinho com tudo Ok Para ficares aqui a par de tudo Agora temos de ir ali para baixo Para o outro Vamos já aqui para baixo Conseguimos voar até aqui Boa E agora Penso que será para aqui Ah, é para ali Está ali um checkpoint Não é? Está lá um checkpoint ao fundo Bem, boa, boa, boa Toma Bora lá, amiguinhos Super mega likes aí no vídeo E agora Estamos aqui Estamos aqui Numas grutas Bora, bora Vamos continuar Até como é ir de labirinto Não Já temos de passar ali por cima Toma Água Está mais para ser fácil demais Para já Ok Esperar por onde agora Para aqui não Epa, se calhar não era para aqui Se calhar não era para aqui Amiguinhos Ou é? É ali Não Não, não é para aqui não Ou é para passar aqui por cima Desta pedra Não Não, não tem nada Ok, vamos voltar para trás Caraças Tenho de usar isto Boa Boa, 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 boa Água Pumbas Já está Ok Temos o ar-lhes professor Para voar mais um bocadinho E agora é para ali Para aquele lado Está lá o checkpoint Boa Já está Já está Já está Bora, peixinho voador Super mega Super mega like Deve ser Tem aqui um excursor Portanto Super mega like Pumba Uou Cai dentro de um carrinho De um vagão Dos mineiros Boa da antiga A sorte é que estava cheia de água Se não estivesse cheia de água Caraças Não sei como é que ia fazer isto E não entorna Não entorna a água Vai entornar agora Não, não entorna Bora lá Super mega like Mas a água está-se toda a mexer Caraças E agora Será para ali Caraças Era bater no sinal Ui Água Entrei na água E agora Meu Água está a subir Se calhar agora Dá para passar aqui Não Ó Dá para passar aqui Ó Checkpoint Checkpoint Amiguinhos Super Mega likes Aí desse lado Vamos embora Checkpoint Aí Agora tem de ser aqui Agora tem de ser aqui Neste Sim Iiii Iiii Uuuu 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 Sai, 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 sai Vai para a água 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 Ah caraças Não foi para a água Bora lá Isto é para onde É em cima Lá que está um checkpoint Vamos tentar Super mega like Aí no vídeo POMBAS E agora O meu Será ali para aquele sinal Está ali um sinal também Meio partido Bora Vamos tentar Uuuu 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 Água 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 Será que temos de bater ali Naquele sinal Não sei Não bati Uuu 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 Isto vai se encher d'água Amiguinhos Desembora Desembora Peixinho voador Nós vamos chegar ao mar Vamos ter com os nossos amiguinhos E vocês vão ver Vai ser super super Ok Epa Aquele ali Parece-me que está muito alto Aquele portão Deve ter ali Alguma coisa para fazer Não Graças Será que tem de ir ali Bater naquilo Será que tem de abrir estes portões Todos Não vai ser fácil Mas vamos tentar Estes portões Este já está Abrimos aqui Temos de abrir ali Mas aquele está muito alto Parece que há por aqui qualquer coisa Temos de abrir todos os portões Deve ser para este carro passar Não é? Este carro tem de passar Acima está um pauzinho a abanar Não podemos ir para aqui Ainda acho Eu Vamos tentar aqui Boa Água Já subiu o nível da água Agora este Não sei Ah Caracas Espera Eu acho que lá em cima Havia um checkpoint Por exemplo Pumba E agora Portão Já está Já abrimos mais algum portão De certeza Deve ser para ali Ok Ok Abrimos o portão O carrinho já vai aqui Agora falta este É lá para cima Por aqui Bora 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 Ali está um checkpoint Não sei Dá a volta Entra ali Será que tem de ir por ali Fazer alguma coisa Pumba Pumbas Já estou dentro De outra piscina Que eu já não sei Onde é que estou Agora será Para passar Para ali Meu Deus Vamos atrás Vamos atrás Deste tubo Atrás Do tubo Por válido Vem Bora Toma Portão aberto Ok Portão abriu ali Já abriu o portão Todo Checkpoint Aí vamos nós Amiguinhos Super Mega Like Peixinho Coador E agora Temos de fazer Este salto Ali Para abrir O último portão Este salto Vai ser quase Impossível Ah Não Não é impossível Eu acho Que até vou conseguir Fazer Fácil Eu acho Que é o último portão Não sei Estou a dizer Que é o último portão Mas parece Pumba E é dentro Do vagão Bora 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 Tchau Onde é que isto vai Vai Onde é que isto vai É um hospital onde operava o voo no Eu Sou Um Cirurgião. Esse joguinho eu também já ativei no canal amiguinhos e vou continuar a fazer. Ele não vai ser um cirurgião. E eu estaria assustado se meu filho não merece um futuro melhor do que aquele do Baker. Agora ali para cima. Caraca, já passei logo alguns poucos. E agora deve ser para ali, não é? Naquela janela. Caraca. Boa! Caraca, eu estou super mega profissional. Fiquei com um peixinho de voador. Vocês são loucos. Caraca. E agora tem de ser aquele salto direto para ali, acho eu. Lá em baixo não há água. Apareceu-me. Ah, era para cair ali dentro. Ah, temos de cair dentro do balde, meu. Isto é difícil. Ok, dentro do balde. Bora! Vamos, vamos, vamos. Espichinho. O hospital onde o Bob andava a ser operado e cerrado. Está todo abandonado. Vamos, 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 vamos. O hospital onde o Bob andava a ser operado. Vára Pichinhos Votores! Vára Pichinhos Votores! O que é que eu tenho de fazer aqui? Ok, pusemos isto no sítio. Boa! Ah! Super Mega Like! Pimbas! Dentro do balde! Ok! Estamos nós dentro do elevador! Ah! Conseguimos! Super Mega Like! Subscreve o canal! Pumbas dentro do elevador! E estamos nós! Espero que tenhas gostado! Link na descrição! Aqui dos episódios de Eu Sou Um Peixinho! Bora lá! Super Mega Like! Amiguinhos! Tu tiveres... Tu estiveres é muito bom! Mas tu não estiveres aí! Nada disto é possível! Adeus e até à próxima! Fui!